A gente volta conosco em Revista Meio Norte, hoje dia das bruxas em clima de Halloween. O nosso cenário todo preparado, com todo esse cuidado, né gente? Realiza eventos, realizando eventos e realizando o cenário do programa, né? Fran, maravilhosa, aquele beijo grande aí pra gente, nosso cenário tá bonito. O que você vai aprontar hoje, hein, Ítalo John? Ítalo John, já tô sabendo que você vai aprontar algumas coisinhas hoje, hein? Tem festa de Halloween pra você ir, hein? Tem? Ah, então tá bom. Ainda não, Ítalo. Ai, gente, mas olha, tá tão bonito o nosso cenário, viu, Ítalo? Que quando ele sair daqui eu vou sentir saudade dele, porque a gente muda o cenário depois e a gente já entra no cenário do Natal, né? Montar árvore de Natal, já tá nesse período mesmo, né? Que a gente já começa a montar árvore, a organizar. E aqui no nosso programa Revista Meio Norte, a gente sempre gosta de fazer um programa especial pra vocês. A gente gosta de tá sempre inovando, a gente gosta muito da participação de vocês. Então é muito bom ter esse carinho, ter essa audiência e ter você participando, tá? Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre looks que inspiram a gente, né? A gente vai dar várias dicas aí de inspirações pra o Dia das Bruxas. A gente, inclusive, preparou um VT bem especial. Bora conferir? Você sabe como surgiu o Dia das Bruxas? Também conhecido mundialmente como Halloween? É celebrado no dia 31 de outubro, principalmente nos Estados Unidos. Mas hoje em dia, comemorado em diversos outros países, inclusive no Brasil. Hábitos como de crianças se fantasiarem para sair de porta em porta, atrás de doces, ou de espalhar pela casa enfeites e adereços assustadores, como abóboras esculpidas e iluminadas, ou de participar de festas à fantasia, são cada vez mais populares. No entanto, sua origem pouco tem a ver com o significado moderno que essa festa adquiriu. Hallow é um termo antigo para santo, e ever é o mesmo que véspera. O termo designava até o século XVI, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Mas uma coisa é a etimologia de seu nome. Outra completamente diferente é a origem Halloween moderno. O Halloween teve origem com o povo celta, que celebrava o festival de Shanghai, ocasião em que se acreditava no retorno dos mortos à Terra. Nessa ocasião, cuja festa durava três dias, se agradecia a abundância das colheitas do ano e a transição para o início de um novo ano no 1º dia de novembro. Para afastar os espíritos, as pessoas acendiam fogueiras e muito utilizavam máscaras para não serem reconhecidas. Assim, o Dia de Todos os Santos, antes comemorado no dia 13 de maio, passou a ser no dia 1º de novembro. Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas, dizendo a tradicional frase, doce ou travessura. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. As casas e as ruas ficam decoradas com os temas sombrios, como bruxas, caveiras, múmias, entre outros. Uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro. Atualmente, a comemoração possui um grande valor comercial e a data é feriado nos Estados Unidos. E eu estou aqui, minha gente, hoje. Coloquei um look que é meu.